Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala Você era a favorita onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites são de gala, nosso samba é na rua Hoje a gente nem se fala, mas a gente vai amanhã Procurando você, quem te viu, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Quando o samba começava, você era a mais brilhante E se a gente se cansava, você só seguia adiante Hoje a gente anda distante do calor do seu xingado Você só da chá dançante, onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu O meu samba se marcava na cadência dos seus passos Eu sou o meu samba com você O meu sonho se embalava No carinho dos seus braços Hoje te teimoso eu passo Bem em frente ao seu portão Pra lembrar que sobra espaço No barraco e no cordão Hoje o samba saiu Ai 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 Procurando você Tente ver Tente ver Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor não tem na vista Bate palma com vontade Faz de conta que é turista Hoje o samba saiu Lá, 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 vou olhar pra você Quem te viu, quem te vê Quem não a conhece não pode mais me ver pra crer Quem jamais a esquece não pode me conhecer Quem não a conhece não pode mais me conhecer